É oficial! Finalmente a Super Meteor 650 tem a data de lançamento revelada para o Brasil. É americano, tudo na vida pode até tardar. Agora tem coisas que não falham. E está sendo assim com a história da Royal Enfield Super Meteor 650, talvez uma das motos mais esperadas aqui no Brasil. E a Royal Enfield, ontem à noite eu ouvi essa notícia, mas só consegui gravar hoje de manhã, revelou a data de lançamento dessa moto, que é na próxima segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Hoje são 2 de abril de 2024, para você que está assistindo lá no futuro. E vamos falar um pouquinho sobre esse lançamento, porque tem matéria fresquinha aqui na revista Motu, escrita pelo meu amigo Rafael Mioto, que trazem detalhes aí sobre o lançamento dessa motoca. Não sei ainda se terá anúncio de preços, mas espero que sim, até porque essa novidade toda que é pensada pela Royal Enfield, já não é novidade há muito tempo, tendo em vista que essa moto foi lançada há mais de um ano atrás lá na Indy. Todos nós já sabemos nos mínimos detalhes desta motocicleta. Mas de qualquer forma, eu acho que é uma notícia fantástica, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui e agora no canal Moto Diário. Mas antes, americano, quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal, participa também. Se você puder e se você quiser, do sorteio da minha moto da Mosquinha Varejeira, você pode levar essa Harley Davidson Street Glide verde militar, linda, maravilhosa, para casa. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela. Além de ajudar o canal Moto Diário a se manter nessa famigerada plataforma do YouTube, você ainda participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, beleza? Bora para o vídeo. Dá uma olhadinha aqui, americano, reportagem na tela. Rafael Mioto escreve o seguinte, Super Meteor 650, data oficial para preço e pré-venda no Brasil. É, está falando em preço aí, a moto topo de linha da Royanfield terá detalhes para o mercado brasileiro, anunciados em 8 de abril. O modelo conta com um motor de 47 cavalos e a estileira custo, né, americano? Finalmente, nós teremos aqui no Brasil esta que é a moto chamada de flagship pela Royanfield. É uma moto bandeira, é a moto com a qual ela se apresenta no mercado mundial. Moto essa que já está na Índia há algum tempo, está nos Estados Unidos, está na Europa, está nos nossos hermanos aqui nos argentinos, está no México, está em vários países. E, infelizmente, o Brasil ficou em último da fila. Eu estive conversando com alguns amigos aí que são do setor automobilístico, vamos colocar dessa forma, e me parece que o motivo pelo qual essa moto atrasou bastante, obviamente nós nunca saberemos esse motivo pela boca da Royanfield, né, mas parece que ela foi exatamente aquilo que nós falávamos nos vídeos anteriores. Ela perdeu o time de homologação, a gente sabe que a homologação aqui no Brasil ela é feita para aquelas marcas que não têm um laboratório particular, aliás, um laboratório próprio é feita pelos laboratórios particulares, né, e parece que tem um ou dois laboratórios no Brasil inteiro para atender e homologar todas as marcas e modelos. Então, parece que ela perdeu esse time aí. Óbvio, não é informação oficial, tá, é só conversa de bastidores, mas o fato é que finalmente essa moto chega. Vamos lá, gente, expectativa de preços. Nós falamos aqui no canal aquela vez que nós capturamos aquela mensagem de texto do WhatsApp que rodou nos grupos da Royanfield, que foi, né, colocado aí no ar pelo pessoal do concessionário de Campinas, né, quando eles estavam fazendo aquela pré-venda, né, na realidade não era nem pré-venda, né, era um pagamento para você entrar na fila de pré-venda dessa motoca, então, naquela época lá, foi colocado um preço aí variando entre R$ 34.000 e R$ 38.000, né, nós temos três modelos, um modelo mais básico, um modelo intermediário e um modelo mais completo, o que muda nesses modelos é simplesmente a presença de bolha para a brisa e do Sissibar, né, que está presente no modelo intermediário e a bolha para a brisa e Sissibar no modelo mais completo, e o modelo mais simples vem peladinha, sem nada. Naquela época falaram desses preços, seria um preço com frete, tomaram por chão de orelha da fábrica e tiveram que voltar atrás, mas aparentemente imagina que esse preço, até pelas nossas próprias regras de três, para quem gosta dos números aí, não vai ficar muito mais do que essa faixa dos R$ 34.000, ou até porque ela precisa competir no mercado com motos, como, por exemplo, a Triumph Scramble, né, que está na casa dos R$ 34.000, a Triumph Speed 400, que está a R$ 29.990, né, não sei se a Triumph irá segurar o preço dessas motos, mas o fato é que inaugura-se uma nova era aqui no Brasil, onde as pessoas terão a possibilidade de andar de moto zero quilômetro na faixa das 650 cilindradas, não excluindo a presença da Kawasaki Vulcan 650S, né, que já ultrapassa a casa aí dos R$ 50.000, então muito possivelmente teremos algo que se ajusta mais ao preço do brasileiro, né, ao bolso do brasileiro, vamos colocar assim, uma moto extremamente esperada e duvidar que essa moto fará muito sucesso aqui no Brasil é difícil, a não ser que tenha o preço muito fora da realidade. E você, o que você acha dessa história toda? Conta pra nós aí, chegou até aqui? Deixe seu comentário, sugere seu preço aí, se inscreva no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, dá um like no vídeo pra dar aquela moral pra gente, participa do sorteio da Mosquinha Varejeira pra ajudar o canal Moto Diário. Beleza, americano? Segunda-feira, dia 8, tem live aqui no canal, juntamente com a live da Royal Field, que vai revelar essa moto para o Brasil às 7 horas da noite, aqui no canal começa antes, às 6h30, 6h40, por aí da tarde, 18h40, então espero você lá. Um abraço pra você, excelente semana, uma semana abençoada pra você, pra sua família, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.